Galera, essa é a importância de levar o cachorro, o pet desde pequeno no pet shop para crescer e acostumando com o serviço de banho e tosa não adianta levar depois de adulto, já com trauma de banho errado em casa escovação errado em casa, ser tratado de forma errada na hora do banho em casa depois de adulto levar no banho e tosa, fica assim, agressivo, tá bom? Então leva desde pequeno Salve galera, pra quem não me conhece, sou Elielson Billy, sou grume há mais de 14 anos, tá bom? Tenho meu canal no Youtube, tutorial de banho e tosa, Elielson Billy, já passei dos 90 mil seguidores Galera, acabei de lançar um curso de banho e tosa do básico ao nível avançado desde o jeito que pega o cachorro da mão do tutor, a trim do Godet Retrieve são 6 módulos com mais de 29 aulas e mais 3 bônus no final com certificado de conclusão do curso, tá bom? Tá com desconto bem bacana pra vocês, então não perca essa oportunidade comece imediatamente a fazer o curso e entra nessa área que mais cresce no Brasil e no mundo, tá bom galera? tenha imediatamente um emprego, um trabalho onde você vai ter seu dinheiro todos os meses